Não 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 acertei nada É estranho Cara, olha a distância que ele parou E Tock está tendo problema ali Vocês podem ver Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Ae, boa garoto Entendi Só dá pra olhar assim, dá pra dar um tiro Não, não, por enquanto não Ver como é que é a mira Mas o mais legal é que você não tá vendo aqui Que eu vou pegar um outro, você pega e ele fica realmente vendo a arma Ah, maneiro Player ou o que? É, pode Toca o motor Boa 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 No caso você tem que calcular ali a Boa 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 Qual o nome, qual o nome, para poder anotar aqui Qual o nome Jimptown Não, não tem marcado no mapa, essa que vem a parte interessante Quer dizer, primeiro você tem que achar onde é Essa Jump Town é o lugar Que ele vende droga no jogo Sério, e droga é a mercadoria Mais valiosa, por enquanto não é proibido Então a gente tá indo pra favela Essa é a real Eu não vou comprar, eu só vou levar pra você ver como que é Se você quiser comprar pra você Aí você não entra de novo na lá Poxa, cara, mano Eu lembro que vocês foram na live, né, aquela vez Na live, fui pro Lapantino lá Ó o cabeça de rena lá embaixo Partiu se você é a droguinha Tão fodido então, irmão Vou matar todo mundo nessa Vou matar todo mundo nessa porra Vamos lá, pegar a nave maior Dá pra voar sem nave ou sem droga? Essa aqui é uma nave de outro player, então Dá pra voar sem nave? Tipo... Dá, lógico, vem cá, chega aqui Eu tava Ah, tava flutuando lá Cadê? Ih, aqui não vai dar pra fazer Será que vai dar pra fazer aqui, Tom? Dá, dá Deixa eu ver Vem pra quina aqui, ó Vem pra quina Ah Não, muito baixo Não dá É muito, não, é que dá Esse lado eu acho que dá Ficou a tela preta porque tem nada de tábio, guys Não, não dá, ele cai no chão Tudo bem Aqui, ó Tudo bem, tudo bem Aqui dá, agora dá Aqui dá Pronto Se o pessoal quiser economizar aí Dá pra voar sem nave também Olha esse jogo, irmão Só não vai chegar em lugar nenhum nunca Não vai chegar em lugar nenhum nunca O oxigênio acaba, né? Então até aí Ah, é Pode crer, né? Mas, irmão Eu vou levar você, Ritoque Vamos levar Eu, você e o Tom Nós vamos pro... Mas, tipo assim Vamos supor Deu merda no espaço Tamo lá A nave vai explodir Pula geral da nave E foda-se Você injetou Você injetou a nave Aí sabe o que você faz? Você faz um serviço Você contrata outro player E paga alguma coisa Pra outro player Pra ele te resgatar Nossa Que que eu tô falando? Caralho, caiu de cara aqui, Tom Saca só, Ritoque Olha pra mim Olha pra mim Tô olhando, tô olhando Tô olhando Vamos lá, pera aí Deixa eu ver se eu for A trilha sonora do jogo é muito boa É muito boa Nossa Sensacional Vamos lá pegar a porra da nave Pra cá, ó Pra cá A rampa pra esquerda Mais rápido Essa nave Me deixaram a terra Dash não queria Não, não é tipo o Dash Eu também acho Que o Dash não queria Ser esse jogo Ué, o Dash A gente só gastou Duas vezes mais Pra fazer um jogo Ele fez dez vezes menos Dez Nossa, dez É Fiderado da porcentagem Que tá o jogo, né? É, da atual, né? Exato Tá bom, tá bom A nave pra você? É, tá, tá, tá Tá bom, né? Ela tem o quê? Duas torres? Quatro torres de tiro? Ela tem duas de cada lado É Vem pra aqui Tá, sai de espaço proibido de tiro E vocês matam Ah, é isso aí que o grupo XZ tem Mentira Não Olha o tamanho desse problema Olha os efeitos, mano Aqui é a sala de engenharia Isso é a engenharia aqui Irmão Olha o motor quântico aí Deixa eu ligar Tom, fica aí com ele Eu vou ligar lá o motor dela Pra acender as luzes Nossa, beleza Senão vai ficar muito escuro aqui Que vocês não vão enxergar nada Cara, é tipo metade da Factory aqui o jogo Essa nave Nossa, é verdade Segurei Ah, maneiro Você sabe que a nave tá voando, né? Absurdo Daqui você nem sabe As roupinhas do Predador Cuidado aí Achamos tu as calcinhas aqui, Predador Achou? Top Vamos dar um olhar aqui Pronto As caminhas Dormir Dar alguma coisa no game Vai ter a opção de você invadir a nave Os outros players que estão fazendo Parece que tá bem pronto Caraca Tipo Atacar Não Não Pirataria Não, mais da hora não vai ser a pirataria Vai ser defender contra a pirataria Imagina os caras invadindo essa nave aqui Vocês preferem feche-pressa ou feche-pressa? Prega um desgraçado Finalmente saiu o jogo Eu não ia falar dele Saiu nada Só vai sair em 2022, mano É verdade É, mano Isso ia ser foda, né? Tipo assim Onde é que esses caras tão indo? Tô perdido aqui nesse planeta? Deixa eu pegar essa Não, mas você pode matar os caras É Onde vocês estão, cara? Sei lá Eu não sei Não faço ideia Ah, te achei Achei vocês Nossa, vai ser punk agora, velho Vou explicar pra ele cada pedaço da nave Achei a torre Tá Essa é a torre da esquerda Essa é a torre da esquerda Aperta F4 aí Depois que você vai começar a entrar Como que você deitou lá Que você falou Você tava deitado? Não, na cama Ah, na cama Entendi Você lembra, né? Então, vou precisar de você na torre do centro Acho que é A de cima, né? A de cima A minha tristeza é que eu não consegui atirar a missa com ela Olha essa nave que absurda, irmão Na moral, só um momento E as outras naves que eu ia te mostrar Já foi tudo embora Com gentileza É, vambora Nossa, ele tomou tiro, viu? Tomou Muito Você tem agora que arrumar um capacete de Storm 2 Pra quando for ganhar esse jogo Você é 600, ele tinha morrido Eu já tenho o meu capacete de Storm 2 É, lembra? Tinha morrido? Tinha morrido, sem dúvida Não tinha pensado nisso Ganhando essa aqui é Guerra das Estrelas? É, Anderson Tá sinistro aqui Tem agora que... É, eu acho que o capacete de Storm 2 Tem um cara com a gente aqui É amigo, mas É o 666 Shooter Bizarro Bizarro Ele tá aqui Ele deve dar pra fazer a mesma missão que nós Qual é a missão? Ele tá se aproximando da gente Fica esperto Você vai atirar, hein? Eu não tenho Eu não tenho visão dele Não, tranquilo Ele tá embaixo Ele tá Que coisa Eita, que perdi Tchau, foi embora Foi embora Entrou pra trás Nossa, vamos bater Vamos bater Fudeu Nossa, bugou bonito agora Bugou rádio Não, nós vamos bater Puta que pariu Vai não Tá longe Nossa, bugou legal aqui pra mim Por que? O que houve? Tava longe pra caramba desse asteroide De repente aproximou do nada É, aqui também Beleza, cara A gente tem que proteger a nave Tem uma nave verde Tem que proteger ela Cadê? Não tô vendo Ah, tá Já tem duro Aurora Tem um... Tem um inimigo já aparecendo ali Pode Pode abrir fogo Tô sem visual Travei Magno Jório Tô sem visual nenhum Tá em cima Tá na sua frente, hein? É, não tá Não tá cincando aqui, não É só eu tenho presente Mais um, hein? Botan down É com você, Tock Tô atirando certo que eu não tô vendo É, 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 ali onde eu tô atirando então Tá esquentando Tá atirando na nave amarela Tá vendo o tiro dele? Cara, eu tô com um D-Sync bonito É mais embaixo Vamos chegar perto da nossa nave lá Pô, tem gente pra caramba, pessoal Os caras tão socando É, é um monte Lançaram um míssil, ó lá É, eu lancei dois Esquentando muito rápido, meu Deus É Ah! Apertei o H sem querer, mano Tem sistema de resfriamento pra comprar Fala, Galaca Catixa Ah, é, acertei o míssil, né? Apertei o H pra sair Agora apareceu, caramba Apareceu agora pra você? Apareceu, mano Vocês tem que sentar fogo, galera É, uma já foi Apertei o H sem querer Ó Tô sem visual, galera Quem tá na Andrômeda? Tem uma aqui em cima É uma Andrômeda, não é? É Onde tá? Tá em cima da gente, do lado direito É uma Andrômeda E toque, em cima do lado direito Viu, visual, visual Peguei Apareceu Apareceu Boa, garoto Já, foi Esquentei aqui Tô 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 Uma nave tá em movimento Tem que mirar na marcação No quadrado ou no ciclo Vai na frente Vai ter sorteio hoje? Mano, a gente tem uma Kia de Sarkov Vem de 14 dias pra poder sortear Tô pela diversão Não dá pra fazer isso ainda não Isso aí vai ser implementado no ciclo Mas descobri que tem uma missão, Tom Eu ia fazer com o Italki Só que ela bugou Mas dá pra todo mundo aceitar a missão, sabia? É a Steam Alert, não é? Não A Steam Alert foi essa aqui Não era essa que vocês estavam? Cala lá Não, essa aqui Pera, eu não tinha que aceitar alguma coisa aqui, não? Não, ainda não É uma missão de mercenário É a É uma de Pra matar o ninho de alguma coisa Dá uma bugada aqui na frente Um Duster Cada um é um grupo de bandido Sim Então, ó Que quer tentar fazer a missão de FPS? Vambora? Pode ser que não dê Pode ser que não Vambora, vambora A galera também tem um visual diferente Os caras já mataram É, peço do caralho Tá certo que eu nunca fiz com essa nave Mas tudo bem Na minha primeira rede Com a meu De 14 dias Acho uma m4 Que isso? Na primeira? Você quer abrir o sorteio? Abre o sorteio agora É, pra algum outro lugar E eu abro a live Eu já falei isso umas 10 vezes, acho Abriu o sorteio, guys? 5 hitcoins aí Pra quem quiser participar Um sorteio de maqui De Tarkov De teste Você viu que você não consegue mudar O Dirtle Mode, né? Eu vi, eu vi Isso eu vi Mas qual é a mudança? Eu não percebi qual é a mudança Na real Uma você acompanha a nave A outra você fica independente Igual um tanque de guerre É um pouco bugado Eu não consegui Não, funciona bem Funciona Na aurora Na andrômeda Tá uma merda Mas enfim Aqui tá bom Tá bom Tá bom saber Você queria se aproximar Um planeta antes Ou quer ver o FPS primeiro? Ah, peraí Guys, o que vocês querem? Vamos visitar um planeta Vamos fazer a missão Olha a escuridão desse planeta Ah, vai fazer a missão do FPS Então? Vamos Só que só tá com um probleminha Tom, tá com aquele negócio Da Dela se alinhar Aí Ah, tá A mira volta pro lugar É O que ele falou Foi que estão implementando De invadir as naves No espaço Você pode Não sei se é proposital Mas acho que não Ainda não Não tá não Beleza Aí toque Você vai apertar F1 Olha esse cenário F1 Aí você vai em Contract Managers Aí tem Mercenário Provavelmente Não tem? Sim Vê se tem Security Breach Uma coisa assim Tem? Security Post Careia Infiltred Isso Aceita isso aí Põe esse e aceita Aceitei Tá Vai aparecer Mata 7 de 7 Pode ser que tenha menos Dá uma olhada aí 7 hostiles 7 de 7? Uhum Não 7 hostiles remaining É 7 de 7 Ah então tá bom Mas não tem escrito 7 Sobrando 7 de 7 Isso 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 Então beleza Então significa que ninguém matou os caras Pera qual que é a missão? É É Careia mesmo Posto Careia Security Post Careia Esse lugar aqui Ritoque Você vem pra pagar seus dados criminosos Então aqui A gente vai O pessoal vem aqui Então você tá pagando seus dados criminosos Aí vem o cara Te mata Paga em seguida Então aqui que é o Aqui é a Factory Pronto Mas isso aqui é a Player Não Agora é Esse 7 é Bot Mas pode ser Certeza que tem a Factory Que aparece Player também Ah entendi Você não sabe o que vai ter E eu não vou brincar Vai bater Velho Não vi se você respondeu sobre o sorteio de Tarkov Ele abriu o sorteio de Tarkov agora Rigby Muito lento Tá aberto Exclamação Pra parar ela demora Muito Eu normalmente eu paro meio escondido aqui Mas como a gente tá com esse trambolho Eu vou parar Ah a gente vai descer da nave É lógico A gente vai dar tiro em Tarkovzeira É a Mini Factory Vai rolar um sorteio de uma 5 de 14 dias de Tarkov Às vezes a É quase o tamanho da Factory Nessa fase Hã? É Temos 3 andares Ah 3 andares Beleza E toque Parar aqui Falando em Tarkov Mais tarde a gente vai pro Tarkov Vou desligar os motores Aliás Vou desligar porra nenhuma Deixa ligado mesmo E Só não deixa ninguém entrar Vai abrir live daqui a pouco É Quem que tá atirando em nós? Eu atirei Eu atirei Eu atirei Não faz isso tá Essas horas Desci aqui E toque Saque sua arma agora Por favor É o E né? Não É um Dois Três Quatro Normal Ah O N guarda Eu só tenho a pistola É isso mesmo? É Não Não usou essa pistola Não Que essa aí é Tem história Com sua arma Véi Vocês que atiraram? Não Não Volta 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 Estamos sendo exilados Estão atirando na gente? Exilados assim Legal Algum de vocês tem status de crime? Não Não Não? Quem tá atirando em nós? Ah não é em nós não Oi nossa Bom Não importa Acho que é Não é embaixo Tem um cara embaixo Inimigo embaixo Tem que ir na torre de lateral então Vamos lá guys Tô subindo Já tô aqui Olha ele aqui embaixo Na minha frente Queima ele Ah vagabundo Agora você vai se tomar Ele tá escondendo Sem visão Frente 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 Mano O que aconteceu com o Bubu aqui? Calma Ritor Tô virando Quentei Tá fugindo Não tô conseguindo atirar Não tô conseguindo atirar Não tô conseguindo atirar Passou por nós Não tô conseguindo atirar Acho que ele morreu Ele bateu a nave Não Tá vivo ainda Vou virar Perdi o visual Virando tá à esquerda Entrei Encontrou Tá longe O gole é legal Tem visual de novo Tá indo embora 5km Tá vendo Tá como se tipo Ó É só conseguir olhar pro lado E pra cá Não conseguir olhar pra frente Vai usar a defesa Soltei Vamos ver o que vai acontecer Se o míssel pega ele 11km 11km 12, 13 Não, o míssel não alcança Opa Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi, Itoque Uhum Estranho Tá voltando eu acho Tá voltando ou não? 14.6 14.5 Tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá no meu lado Tá no meu lado Tá no meu lado 14.1 Tem visual aí? 2, 3, 4, 5 Tá se afastando De novo 15 Dá um tempo Vamos dar um tempo Meus mísseis estão Você tomou muita tia Eu não sei se consegue ver A análise da nave dele Doito esquerdo da nave Tá Fugido Tá fugido O motorizado Cara Se acertar o motor A nave não explode Ela fica parada No ar É sensacional A setinha dele subiu É a setinha subiu Mas a marcação Foi pra esquerda É Acho que ele vai dar quanto? É ele tá tirando na gente? Acho que ele tá voltando Passou Passou pela gente Deu quanto Deu quanto Quando passa Que nem uma bala Assim É lógico Aliás Me surpreendeu Ele não ter feito antes Exatamente Isso é míssel Não um triângulo O triângulo verdinho É um míssel Donado na nossa nave Hoje tá O toque é o imã de treta É o shit magnet É fã É fã Pior que é mesmo É o shit magnet Olha a Pamela Mas foi boa Tá rolando sorteio aí guys E você acredita que eu tava fazendo Tava equipando minhas armas Cara Que não tá equipada a arma Não sei porquê Ter bugado Eu só tenho a pistolinha mesmo? Só tenho a pistolinha mesmo Eu também Dá pra pegar a arma dos mortos Quando não buga Isso é ótimo Normalmente buga Não mas dá Se você for rápido Dá pra pegar Saindo Eu só preciso equipar minha arma aqui Vai sair da torre Eu também saí Põe aí Vou indo pra porta Pra boca dela Lá pra O triângulo laranja O triângulo laranja É o inimigo E quando ele lança o míssel Aí vem um triângulozinho Laranja na nossa direção É Os caras que aparecem Em laranja São os caras que atacaram a gente Ou são tipo os caras Que tão marcados como PVP Tipo Não É quem é bandido O PVP É quem for bandido É que tá marcado com essa cor Entendeu? Então no caso E como é que você faz Pra ficar a marcação de bandido? Pra ter a marcação de bandido? É Matar outros players Matar outros players Aí vai aparecendo No canto superior direito Da sua tela Um status De criminoso Entendi Sacou? Entendi Bom Aparentemente Estamos sós Vai indo com ele Tom Porque eu Que jogo épia Exato Mistura de tudo Bom Vamos por baixo Melhor Eu tô contigo Atrás de tudo Sai daqui Você ganhou sexta Ele ganhou aqui Standard né mano Tinha sumido Pior que ele ganhou aqui No dia que aqui De sete dias dele Fica boa Maravilha Pelo menos a arma Tá aqui Só falta A granada Agora Essas opções aqui É o que? Carry Stow Drop Place Que que é place? Essas opções aqui São o que? Place Stow Dá pra você colocar Arma no chão Place Você põe em algum lugar Carry você Tipo na mesa Alguma coisa É Teu cabelo Tá saindo pelo capacete É Buga direto Isso aí Você deixou o meu Picano Tá o menorzinho Mas agora Fala Oliveira Como é que você tá Meu irmão Vou te deixar careca De novo Tranquilo? Deixa o Blade Mais tarde A gente vai jogar Tarkov E aí Tava pensando Jogar com a galera Jogar com os views Os subs Quem quiser colar pra jogar Entra no Discord E a gente vai jogar junto E senhoras Com certeza Exatamente Não esquece das senhoras Também Queridíssima Pamela No meu Discord No meu Discord Exclamação de Discord Aí brother Peraí Deixa eu ver se eu vou lembrar Qualquer Senhoras Sem limites Seja muito bem-vindo Tá vendo Como é que faz a movimentação É o Numpad Um, dois, três, quatro, cinco É meu amigo Ó Pra quem tá na dúvida Só um pouquinho Tinha uma Um jeito aqui Como que deita pra trás Pra trás Dá Dá Saca só É assim Ó É Ai que maneiro É igual a arma É igual a arma Então se apertar duas vezes o A Duas vezes o A Duas vezes o D Como deita É X Era muito bom Bom, não sabia disso, né Tática não Táticas de guerra Duas vezes pro lado Ele roda Nossa Ó E saca só o que Olha pra mim Olha que o Tarkov Não tem isso ainda, hein Não, não tem E nem isso aqui Dá uma olhada pra mim Peraí Aí não Olha pra mim Fica olhando Tá me vendo Isso é animal, cara E aí Como é que você faz isso Como é que você faz isso Aperto o E Aperto o E Eu o que Nossa É, né É, né É um jogo espacial só Realmente É um joguinho de bota Nossa Ah, não vou falar nada Vambora Ah, só pra te contar, tá Tá vendo aí a sua munição Quanto de munição você tem, Ritói? 22 de quanto? De zero De zero Fudeu, então Só que eu te contar Ele marca a munição Tipo 60 e 240 Mas ele Conta o carregador E não a munição Viu Então tipo Você tem 4 carregadores Aí se você remuniciar o carregador Ele vem com Igualzinho O Tarkov Arma 3 Ele vem com o carregador Já usado Já Abre a porta Fazer direito Essa bagaça Se vê a cara amarela Atira, hein Vem Mano, olha isso E tem PVP também Que é nesse esquema assim Vai, direita é sua Direita é sua Atrás de você Vai Vai pra trás de você Pode ir Deixa o Tarkov na frente Tarkov Vem na frente Que você tem que matar os caras Vem aqui Vem aqui Pode passar Deixa ele ir O negócio é matar alguém E pegar a arma, né É Isso Vai agachado Tarkov Olha a escada, Tom Tô de olho Voz Eu escutei voz Tô olhando a retaguarda Vai Vai subir Sobe Alguém falou Take them out Vem Eu escutei Tô ouvindo Vem Vem Atrás Aqui Caraca Travei Caralho Que isso, velho Eles estavam tudo aqui Acabou minha munição Como é que eu pego a arma dos caras? Peraí, tô entrando Segura o F Ó, tem uma na frente aqui Tem uma na frente No meu pé Segura F Põe Equipe Só sobrou essa É, sumiu, velho Que merda É, apertei É normal Tenho 29 balas Só 29 Pô, vocês não compram uma arma Ó, tá vindo mais um Como é que faço pra carregar? Como é que faço pra carregar? Não tem? Não tem carregador Ah, que maria Tem um descendo a escada Pegou a arma Aperta dois Peguei, mas eu acho que ele não equipou Eu acho que ele não equipou Mano, minha arma Deu a missão completa? Deu Cara, bugou bonito Os caras estavam todos juntos Bugou, estavam todos juntos Que pena, é mó legal É, mó legal a missão Mas tá bom Você não conseguiu pegar a arma? Não consegui Sabe por quê? Vem cá, vem cá Deixa eu ver se eu consigo te dar essa aqui, ó Pois é, essa aqui? Ó Chega aqui em mim Meu brinco tá andando devagar Como é que faço pra andar mais rápido? Ah, é o escuro Oi? Ó, vou pôr no chão Não entendi, Rita Mais devagar É rodinha do mouse Pegou a arma? Sumiu, né? Mais devagar e mais rápido Rodinha do mouse Igual um Tarkov Ah, mano Apertei equipe E aí, cadê? Ele tá agachado Não tá, não Ele pega na mão Não tá, não tá Ah, tá bugado Quanto você tem dinheiro? Eu tenho cinco e pouco Tá pra comprar uma super atradadora, pô? Tá Pera, deixa eu ver aqui, mano Unknown weapons Primary Tá vazio, é É que buga mesmo, cara É bem bugado isso Cara, esse fuzil aqui é muito legal, cara Legal, consigo fazer essa, pelo menos Aí, beleza Completamos a missão O jogador era minha arma É Tô voando aqui Beleza Matamos os caras Completamos a missão Aí tem que entregar alguma coisa? Tem só que... Não Só matar os caras É na hora É na hora Vamos voltar agora Vamos vazar Não, é a nossa nave Olha a esquerda Uhum Limpo Lá em cima Pode ser no land pad lá de cima Subi Não, não Faz o que eu fiz Não faz o que eu fiz Que não deu muito certo Caí num buraco aqui Cuidado Pronto Tô de olho aqui Limpo Vamos subir? Tão, tamo subindo Limpo aqui também Tudo limpo Acho que foi alguma porta que a gente chegou perto lá, mano Que a gente encostou Podia ser um cara lá dentro já também Os caras ficam escondidos Vai voltar pra nave? Beleza, os outros hangares estão limpos Pode voltar pra nave lá Dá um look na nave Ô Tom, quer pilotar ela? Você é um Tarkov no espaço? Mano, é muito mais do que a Tarkov Vai indo que eu vou... Eu vou... Ou se o Ritok quiser... Não, melhor você pilotar uma nave menor ainda Ritok Tá fingindo de morto aí também? Olha, pensou Pedro Vamos Oliveira, mandou um abraço pra ti Ô Oliveira, aguenta aí que já tava abrindo a live Eu vou... Vamos lá Bom, a nave tá aparentemente... Tá ok Tomara que tenha alguém próximo, né? Pra entrar aqui Só que eu não tava dando pra abrir a porta Quanto tempo, Gabriel? Que jogo é esse? Esse é o Estacidas, meu brother É um jogo no espaço, mas é um jogo absurdo Nossa Estamos com um problema Não faça isso Fechada É eu que fechei a porta, né? Pra não ver ninguém entrar, né? Ah não, sim, sim Agora, por que que não tá abrindo? Fica um prêmio Fica um prêmio Fudeu, né? Pronto O que que você fez? Você só se bateu Não abriu? Não, não Tá dando amarelo Deveria, né? Eu vou por dentro lá, vai Já vem Sim, buguei Olá Opa Opa Ih, cara O cara caiu no vácuo Caiu Você que vai pilotar É você que vai pilotar, né? Isso aí Ops, me perdi É aqui Eu vou mudar um pouquinho aqui Vocês vão indo aí Beleza Pera aí, onde é que é a torre? Onde é que é a torre, então? Deixa eu ir na torre Obrigado